Se o amor se vai Sofre o coração Quando já não está Sob a luz da lua As pequenas ruas Já não são iguais Se o amor se vai Se o amor se vai Pobres namorados Choram separados Por razões panais Se o amor se vai Lágrimas no tempo Choram por momentos Que não voltam mais Se o amor se vai Tudo que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas o amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o amor se vai Se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente a falta que ele faz Se o amor se vai Se o amor se vai Se o amor se vai Quanta nostalgia Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas o amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contido O amor está Se o amor se vai A quem faz A quem faz Se o amor se vai 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 Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas o amor está Tudo é de verdade E a felicidade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contido O amor está Se o amor se vai Se o amor se vai Se o amor se vai Quando estou contigo Eu acho que eu sonhei Se o amor se vai